E aqui é quiaba, o quiabinho, plantaçãozinha de feijão, tem que tá bonito. Tira um quiabinho também. Agora eu quero ver quem é que tira esses cocos aqui, olha o tanto de coco, como é que é que tira, tira aí, sobe aí, cheguei ali, tá bonito, moço, tem coco perto dele pra todo lado, vai, aí seca no pé aí, né, que, tem muitos aqui, ó, é, dá pra fazer as mudas, é, esses daqui, ó, tudo dá pra, acho que dá, será que ainda nasce ainda? É, aqui tem um novo aqui, ó, tá aqui, ó, esse aqui, esse aqui tem até água nele ainda, vou pegar esse coquinho pra fazer umas mudas. Tchau. Tchau.